Eu lá, eu sou o piscar, eu tô me balando Os bichos, só nos bichos, a rada, o meu papado Grato, eu não vou matar o cidadão civilizado Putas, com todas as putas, os bichos, os bichos, o bichos, o cintas, o bichos, o ele me mandou O que mudaram? O que é o piscar, o piscar, o piscar, o piscar, o piscar O que mudaram? O que mudaram? O que mudaram? O piscar, o piscar, o piscar, o piscar